Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. E esse é o canal 2.0. Estamos aqui com o álbum da Copa em nossas mãos, porém... Um álbum vazio, né? Não, não tá vazio, vai. É o álbum do João Pedro, ele já completou bastante coisa. Não, porque ele tava tomando banho quando a gente pegou. Coitado. A gente quer completar o álbum do João Pedro. E por isso, a produção escondeu aqui pelo quintal figurinhas pra gente encontrar e colar no álbum, Gabi. E já temos aqui a nossa primeira dica, a nossa primeira pista de como encontrar todas essas figurinhas. Não tá de pista não, tá escrito bem-vindos ao esconde-esconde figurinhas da Copa. Obrigado. Enquanto procuram figurinhas escondidas no quintal, cumpram os desafios para ganhar mais figurinhas. Boa sorte e divirtam-se. Obrigado, Rafa. Seria mais fácil a produção falar se onde tá as figurinhas a gente pegar? Se a gente já colar, seria, mas aí não daria vídeo, né? É verdade. Então, bora procurar as figurinhas. Nossa, mas como é que vamos achar um pacote de figurinha no meio do quintal? Bom, talvez a produção tenha colado algumas em árvores, Gabi. Rafa, cuidado com os marimbondos, viu? É, porque ele já colocou e não se picou. É verdade. Mas onde tá? Tá nas árvores assim, produção? Caramba. Banco do sapo não tem nada. Não. Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Cai sozinho. Olha, vai sair ainda. Você encontrou a figurinha, Shoya? Saiu correndo. Saiu correndo. Produção, mas não vamos achar nunca. É, Rafa, é um pacotico desse tamanho equito. Ah, eu tô falando que tem coisa na árvore, gente. Você não olhou não, menino? Tem? Olha aqui. Ah, eu olhei. Você acredita? Olhou? Nossa. Caramba. Como você é ruim, hein? Aqui vamos abrir. Gabi, prepare-se, hein? Vamos ver. Já precisa ser uma legendas coisas do tipo. Se o João Pedro tem essas figurinhas. Alguma especial? Harry Wilson. Harry Wilson. Ele não é cantor? Não tem nenhuma especial. Nada. Só essa daqui que eu acho que é especial porque é diferente. Ok, a gente vai juntar tudo e depois ver qual que o João Pedro não tem. Deixa aí. Beleza. Vamos continuar caçando figurinhas. O que é aquilo? É um gato. Um gato. É sério? Tem uma caixa também, Gabi? Tá, mas o gato tá muito mais divertido do que... Não, a caixa tá bonita também. Oi, Miro. Tô vendo que tem uma caixa aqui. Olha aqui dentro. Vem aqui, pessoal. Olha esse daqui. Caiu uma folha, inclusive. Credo. O que tá escrito, Gabi? Aqui tá escrito. Cada um de vocês deverá retirar uma chave da slime. Uma chave... Do slime? Recompensa. Figurinhas no baú. Ô, Rafa. Será que vale a pena? Gente, cuidado com o álbum do menino. Então eu vou fazer assim, ó. Vai sujar o álbum dele. Deixar o álbum aqui com o Anderson. Melhor porque a chile é meio desastrada. Vai. Esse slime tá muito melequeito. Nossa, véi. Tá lá embaixo? Não sei. Não tô encontrando. Ai, cuidado, Gabi. Ai, vai grudando seus pelos pra sempre. Ah, Rafa, esse negócio gruda. É difícil de sair. Eu não quero. Achei uma chave. Eu não quero, Rafa. Achei uma chave, tá difícil. Eu não vou pegar. Se eu não pegar, não vai adiantar nada. Aqui, ó. Rapaz. Ai, caramba. Preciso segurar pra você? Aí, amor. Aí, eu seguro. Acha outra, Gabi? Não, você acha outra agora. Eu não vou. Claro que vai. Eu não vou. O que eu faço, Carinha? Você? Não, amor. Você tá perguntando. Ai, Rafa, que sem gração, hein? Essa brincadeira. Uma chave já tá aqui. E eu não tô achando a outra. Não tem, Rafa. Tem? Xiii, ele falou que tem. São duas chaves. Por que são duas chaves? Tem, achei, achei. Que nojo. Vai perder seu anel lá dentro, hein? Ok, pera. Boa. E agora, gente? Missão completa. Tamo indo bem. Cuidado com o gato. Ué, mas por que dois? Vou abrir aqui um. Já abri, Rafa. Por que dois? Vocês dois põem a mão na cumbuca, né? Uma chave só já bastava? Oh, não, gente. Olha essa produção. Ok. Não vai ficar trolando. Vamos abrir aqui. Ah, valeu a pena. Tudo isso pra três pacotinhos. São três pacotes. Valeu a pena que a gente só achou um. Você acha que valeu a pena? Eu acho. Poderia ter ido lá na bancada de jornal e comprado um monte. Eu já tô abrindo aqui, ó. Vamos ver se tem alguma especial. Aqui, Brasil? É Brasil? Não, sempre confundo, gente. Não é porque é amarelo que é Brasil. Duas Austrália? Agora as minhas. Deixa eu ver se tem alguma especial. Nada de especial. Nada? Vê se tem especial. Aqui, zero especial. Nada? Nada de especial. Nenhuma brilhante. Nossa, que caixa fracassada, hein, produção? É, se soubesse, não tinha enfiado a mão. Eu aposto que tudo repetida já. Vamos continuar caçando figurinhas aqui. Quase eu caio. De novo? Eu vou pensar com a cabeça da produção. Onde ele esconderia, entendeu? Certo. Eu acho que... Acabo de olhar uma. Onde? Eu que achei as duas, Rafa. Achei, Rafa. Eu que achei. Eu que achei. Aqui. Aqui. Pique. Ai, eu quase caí. Quase caiu. A câmera deu uma baixadinha, vocês podem perceber. Pique. Aqui está outra pacotinha de figurinha. Abre aí. Vamos ver, vamos ver. Especialmente sem nada especial. Nenhuma do Brasil, nenhuma brilhante, nada. Aquela ali que parece do Brasil não é, tá, gente? Não é, claro que não é. Tudo bem. Mas também... Depois a gente vai ver quais o João Pedro não tem, né? Tá, guarda aí. Eu acho que a gente pode ver se tem alguma para esse lado de caixa. Certo. Ah, tem mais bobeira aqui, ó. Coisas penduradas. Ah, não, gente. Olha só. Olha aqui. Vem aqui perto da gente. O desafio é pegar três bolas no ar, um joga e o outro recebe. Porém, aquele que recebe estará com os olhos vendados. Vai ter que inverter, Rafa? Não, então vai ser você que vai. Mas vai ter uma recompensa. Até três pacotes de figurinha. Cada bola que conseguir pegar no ar vale um pacote. Tá. Beleza. Eu que vou tocar em você. Certo, Rafa? Deixa eu olhar ruim para dar comando, Rafa. Fica aí. Quantas chances eu tenho? Quatro só? Eu estou pronto, Chi. Um, dois, três e... Comunicação. Você me ajuda. Estou jogando. Peguei. Ah, uma. Um pacote de figurinha. Vai, vai, põe no chão. Ai, Lili tacou a bola lá na piscina, gente. Sério? Duas. Calma. Não. Ó, amor. Avisa. Duas. Duas o quê? Vou jogar. Um, dois, três e... Joguei. Vai, pega. Jogou errado, Chi. Vai. Um, dois, três e... Pega. Amor, tempo. Vai o quê? Vai, cata. Para, Jovem. Um, dois, três e já. Boa. Vai, Gabi. Um, dois, três e já. Chi, meu braço está aqui porque você está tocando na minha cabeça. Vai, um, dois, três e já. Vai, escura. Aí. Mais uma. Vai. Um, dois, três e... Já. Três. É isso? Conseguimos três pacotes. Conseguimos três pacotes. Fechou? Fechou. Abre aí. Pega as figurinhas. Conseguimos três figurinhas nossas. Primeiro pacote. Primeiro pacote. Agora tem especial, porque essa dinâmica foi especial. E... Nada. Vamos ver o próximo pacote. Nada. Ó, tem um... Gente, eu estou impressionado que nem brilhante está vindo. Último pacote. Esse vai, hein? Abre de um jeito diferente, você viu? Pelo menos uma do Brasil, né, Chi? Opa! Brilhante. Tem um brilhinho. Não parece que veio... Ah, eu ia falar. Veio uma a menos, mas não. Só essa, né? Com a bordinha brilhante aqui. Mas quem sabe ajuda o João Pedro a completar o álbum dele, né? Vai, coloca aí no seu bolso. Deixa comigo. E bora continuar procurando figurinhas. Eu acho que a gente pode ir pra lá. A gente não viu pro canto de lá, entendeu, Chi? Nada, Chi? Tá frio? Tá frio. E agora, Rafa? Tá esquentando? Morno. Morno? E aqui, Rafa, tá muito quente? Morno. Não, eu que tenho que achar o Muma. Para, eu que encontrei primeiro. Achei! Rafa. Achei no cano da fossa. Agora eu vou abrir de outro jeito diferente. Vou abrir assim, ó. Deixa eu abrir agora. Só você abre, Chi? Ah, eu abri já. Eu dou mais sorte quando eu abro. Dá nada. Nossa, eu dou azar, hein? Não foi dessa vez que a gente achou uma especial, mas a gente vai continuar procurando. Tem mais figurinha, né, produção? Você que tá guardando as figurinhas no bolso, Gabi? Eu tô. Todas estão aqui. Tá. Achei! Tá zoando? Uma amora. Olha, tá boa. Chi, a amora não é figurinha. Você tem que focar no seu objetivo, tá? Tá azedo, ó. Aí vai. Olha lá, achei mais uma dica. Alguma coisa. Ah, Rafa, dica! Diz assim, ó. Voltem ao campinho. Chegando lá, cada um terá três chutes. Recompensa, um pacote de figurinhas para cada gol. Observação, quem chuta estará de olhos vendados. Aqui! O que é isso? A nossa goleira, a ambeca. A goleira aqui é a ambeca. Olha isso. E ela detém o maior número de pacotes de figurinha, Rafa. Gente, a produção nunca jogou bola. Vocês colocaram o luva de cozinha na ambeca. Agora, um vai estar de olho vendado, né? Muito bom. E o outro vai direcionar. Então, eu começo, Gabi. E você vai direcionando. Eu sou bom na direção. Vai. Ó, aqui temos a nossa primeira bola. Aí a gente vai empurrando com o pé, Rafa, até chegar no gol? Não? É um chute? Mesmo sem venda, ela ia errar também. Ah, é o que eu fiz. Ele tirou. Produção do céu, desculpa. Gabi. Foi mal. Desculpa a produção. Então, lá vai. Eu vou direcionar ela no quê? Se eu não tenho controle sobre o pé dela? Vou levando a bola. Ela pode entrar com a bola pro gol? Pode passar desse negócio aí, né? Mas eu posso chutar daqui, por exemplo. Parou. Agora, você vai... É só chutar pra frente. Com força? Não pega muito embaixo da bola, senão a bola vai subir. Tá. Mas eu chuto de assim? Pode ser. Assim. Melhor ainda. Com o peito do pé. Tá. Um, dois, três e... Gol. Gol! Golaço, garota! Aí! Cuidado comigo. Uma figurinha garantida! Ai, de novo! Mas que estúpido! Desculpa, produção. Aqui tá grudando. Eu esqueço. Vai no mesmo lugar que eu, Gabi. Acho que é o melhor lugar pra chutar, porque tem um buraco ali. Certo. Vai. Aqui na frente tá a bola. Isso. Cuidado, vai cair. Vai mais pro lado, então. Vai. Pra esse? É. A bola ficou. Aí. Chico, você não fala onde tá a bola. Tá aí. Mas você tá com a bola aí e isso? É só ir puxando. Eu tô puxando. Pera aí que saiu. Aí, aí, aí. Bem aí, aí. Agora chuta. Um, dois, três e... Já! Gol! É que foi bem devagar. Sério? Sério. Aê! Duas figurinhas garantidas. Agora, via a vez. Sua vez. Coloca a venda. Vai dominando a bola pro lado. Isso. Desvia da goleira. Não. Não, 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 não. A bola entrou. Vai mais pra frente. Puxa a bola. Isso. Mais pra trás agora. Traz mais pra trás. Um, dois, três e... Vai. Golaço, mano. A gente tá muito bom no futebol sem ver. É que a umbecas é ruim. Ela não sai do lugar. Ela não se esforça, entendeu? É mesmo? Agora a produção vai tirar umbecas do lugar porque eles estão achando que tá muito fácil. Gabi, vem dos olhos. Eu não acho que tava fácil. Também não acho. Pronto, Andy. Andy, não tô vendo nada. Não vale. Vai. Agora traz ela mais pra cá, Gabi. Mais. Pera. Aí. Volta. Agora fui pra frente. Foi pra frente, tonto. Sai daí. Fica. Tem um bicho aqui. Um, dois, três e... Não. A umbecas pegou. Pegou bem aqui, ó. No cantinho do pezinho dela. Caramba. Agora vamos para o último chute da Shirley. Amor, tudo ou nada. Tá? Não vacila mais. Leva a bola mais pro lado. Mais. Mais um pouquinho. Aí. Aí. Não, não. Vamos mudar de estratégia. Vem pro meio. Não é assim que joga a bola, não, Shirley. Mas eu vou fazer assim. Mais. Aí. Parou. Tá vendo que a bola tá meio que aí, ó? Não, não tô mais. Vai pra trás. Vai pra trás. Vai pra frente. Não. Pro lado esquerdo. Vai pro seu lado esquerdo. Seu lado esquerdo. Isso. Aí agora você vai chutar. Um, dois, três e... Mano, golaço! Ah! Poxa! Viu? Eu sou boa. Eu que sou bom de direção. Tá vendo? Então é a última jogada do Gabi agora. Vai, Gabi. Deixa comigo. O pessoal vai mudar de novo o Ambecas. Coloca a venda. O que tá acontecendo aqui? Gabi. O que tá acontecendo? Eles deitaram o Ambecas. Ah, mano. Como se o Ambecas tivesse pulado. Ficou assim? Agora você vai ter que chutar um gol alto. Tá, eu vou meio que pegar por baixo da bola. Isso. Deixa comigo. Eu sou futebolero. Esse lugar... A marca onde ela tá é a melhor marca mesmo. Sabe a marquinha? Aqui, ó. Não pega. Não pode pegar, Xê. É só... Vem mais pra cá. É só falando com a voz. Vai mais pra frente. Ah, eu não tenho paciência. Ela falou vai mais pra frente. Eu fui, Rafa. Vem. Vem pra cá. Não pode encostar. A produção falou. Reagação. Gabi, vem pro lado. De cá, pro meu lado. A bola tá... Aí, ó. Aí. Você chutou a bola. Vai mais pra trás. Frente. Devagar, devagar. Mais um. Devagar. A bola tá aí, ó. Ah, achei. Você tem que chutar ela alto agora, porque a Ambecas tá deitada. Mas eu chuto aqui? Eu já tô pra frente aqui? Tá pra frente. Já tá pra frente. Acho que é melhor chutar... Não pode ser tão alto também, senão vai passar por cima. Um, dois, três e... Já! Nossa, péssimo. Ele é ruim demais, gente. Você falou que a bola tava aqui na minha frente? E tava. E tava. A boneca tava aqui, a bola tava aqui, ó. No meio. Ele é muito ruim. Ele não sabe o que tá fazendo. Acho que ele acertou os três chutes. Então vai ganhar três pacotinhos. O Gabriel acertou um só. Um pacotinho. Eu acertei dois, né, Rafa? Não, você acertou um só. Eu acertei um só. Você é muito ruim comandando. Oi, Ambecas. Dá licença, querida. Vou pegar esse, esse e esse daqui. E eu posso pegar dois pacotinhos, né? Então vou pegar esse aqui, ó. Isso aqui em cima, quem sabe... Agora eu vou ver. Tem a Legend. Ah, uma brilhante. Olha, achei uma brilhante. É o time todo da Itália. E também o Gabriel Jesus. Que a gente já tem uns quatro ou sete. Verdade. Mais um pacote. Mais um pacote. O time inteiro do Brasil. Mas eu acho que o João Pedro já tem. Ah, mas tem mais. Casemiro. Ah, Casemiro. Acho que ele já tem também. Mas é do Brasil. A última chance de vir figurinhas boas. Quem tira o último? Par. Ímpar. Ganhou. Quatro. Não sei por que tirou o Parão Ímpar. Não faz sentido esse Parão Ímpar dela. A gente é do mesmo time. Pra ver quem que ia abrir primeiro. Aí o Chile é meio maluca. Não? Nada. Nada? Nada. Nem do Brasil, nem o Legend. Agora você, Gab. Vamos ver agora a última chance, Chi, de vir uma figurinha boa. Vai, vai, vai. Ninguém, ninguém, ninguém. Mas o Becas não tem álbum, Rafa. Eu vou tomar dela. Não pode. Pode, produção. Eu vou tomar os dois últimos. A Chi se rebelou. Tudo bem. Também vou. Vai, vai, vai. Vamos ver. Ah, uma brilhante. Ganhei uma bacia. Bacia. Acho que eu já ganhei essa bacia em outro lugar. Não é bacia, não. Não. Esse é o estádio de futebol. Vamos ver agora quais figurinhas o João Pedro não tem que colar no álbum dele. Olha quanta figurinha deu só nessas rodadas aqui. Certo, vai, Chi. Então a gente vai separar aqui, ó. Passa metade pra você, metade pra mim. Nossa, tudo isso de figurinha. Pera aí. Vai separar como? Separa por ordem de número. Cada país tem seu número. Impossível, gente. Não, não é impossível que vai demorar. Vai demorar? Não, então. Eu não faria isso. E o João Pedro que comprou o álbum, ele que colhe. É isso. Que o João Pedro conclua esse desafio. Muito bem, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado mais desse vídeo. E a gente se vê no próximo, hein? Tchau. Tchau.